Hoje nós realizamos mais um dos seminários sobre a Previdência, hoje um seminário organizado pela revista Exame, onde debatemos com profundidade as razões pelas quais o Brasil precisa fazer a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência não só está em andamento, como deverá ser votada no Congresso proximamente, mas também sobre o efeito desta agenda de reformas no Brasil. Já a Real, o IBGE vai divulgar o PIB do primeiro trimestre, que é o crescimento de janeiro até março, comparado com o trimestre anterior, e a expectativa é de um resultado muito positivo. O Banco Central tem uma medida que dá até um número superior a 1% no trimestre, o que é um número bastante elevado, é um crescimento forte. O IBGE, a nossa expectativa é que seja um número inferior a esse, mas também muito forte. E, em resumo, o Brasil já está crescendo, já criou vagas no mercado de trabalho em abril, e teve líquidos entre as que fecharam e as que abriam, já foi um número positivo. Resumo, o Brasil hoje já está numa trajetória de crescimento, isso aqui é muito importante. A Confiança já recuperou, já foi recuperada, e o mais importante, em última análise, que a economia brasileira hoje já está muito mais forte do que há um ano atrás. e com algumas medidas muito importantes já aprovadas pelo Congresso e já implantadas no país. Portanto, estamos prosseguindo normalmente com o nosso trabalho e com a nossa agenda de reformas. Ministro, mas sobre a importância das reformas, o impacto da não aprovação delas na economia, o senhor já falou que não trabalha nessa hipótese. Já tem até algumas análises, sem as reformas, o país corre o risco de entrar em recessão, voltar à recessão, ficar em estagnação. Qual é o impacto da não aprovação? Olha, eu acho que as reformas já aprovadas, já garantem que a curto prazo, o Brasil já entre numa trajetória de crescimento. A questão aí é a sustentabilidade. Por exemplo, o teto dos gastos. O teto dos gastos é muito importante porque ele estabelece um limite para o crescimento dos gastos públicos. No entanto, sem a reforma da Previdência, esse teto fica ameaçado dentro de alguns anos. Então, três, quatro anos. Ou dois, dependendo da análise de alguns analistas. Vamos dizer, três anos. E, portanto, é importante que a reforma passe. A reforma trabalhista é muito importante para podermos ter melhores condições de trabalho, de produtividade, etc., para o país crescer mais. Muitas dessas reformas têm um efeito de médio e longo prazo. No entanto, o efeito de curto prazo, esse ano, é resultado da formação de expectativa na economia. Isto é, é importante que se prossiga na aprovação das reformas, porque no momento em que nós possamos ter certeza de que o Brasil é solvente a longo prazo, que não vamos ter problemas fiscais recorrentes no futuro e crises no futuro, todos têm mais confiança hoje de consumir, de investir, e, portanto, o país é crescer este ano. Ministro, a crise política pode... Não, nós não estamos trabalhando com esse plano que foi chamado de plano B. Nós temos um plano, que é o plano de reforma da Previdência por emenda constitucional. E temos trabalhado nisso intensamente durante já vários meses, reuniões, tivemos reuniões com grupos de parlamentares, 50, 60, 80 reuniões, durando aí cinco, seis horas. E eu acredito que tem uma relativa segurança de que hoje está entendido de que o Brasil, de fato, precisa reformar a sua economia para crescer, gerar empregos. Já este ano, a inflação continuar a cair e a taxa de juros continuar a cair. O senhor acredita que, então, essa crise política não vá mudar a ideia dos parlamentares em relação à importância da reforma? Olha, o trabalho feito por este governo, de mostrar a realidade, de convencimento da população, etc., as mensagens todas levadas pelo presidente, nós estivemos trabalhando intensamente em tudo isso, já foi entendida por grande parte dos parlamentares. Portanto, nós acreditamos que eles entendem a questão básica em relação à previdência, por exemplo, ou a trabalhista, ou o teto dos gastos, que, aliás, já é parte da Constituição, e as outras medidas. Todos têm consciência de que, para o Brasil continuar a crescer, é preciso aprovar as reformas. E mais importante de qualquer coisa, nós garantimos a todos o emprego, garantimos a todos, crescimento, salário, inflação baixa e juros baixos. E é isso que o Brasil está conseguindo com todas essas reformas e acredito que é uma agenda que prossegue no país. Ministro, no momento em que as reformas foram aprovadas na comissão especial, o cenário político era completamente outro. Hoje a gente está na eminência, de repente, do presidente da República sair, né, depois do julgamento da chapa no PSL. Como é que você trabalha com esse cenário, né? Se o presidente possivelmente sair, não existe nenhuma possibilidade de alteração? Olha, o meu cenário base é que ele não vai sair nesse período, que ele vai continuar. Agora, o importante, como eu acho, é nós entendermos que, de novo, essas reformas são reformas hoje da nação brasileira, né, reformas do Estado brasileiro. E que nós já temos hoje pessoas de diferentes visões sobre a política, pessoas que participam do governo, não participam do governo, são de outras áreas, etc., que já entendem que o Brasil não pode ter uma linha de crescimento de despesa pública que cresce para o infinito. E a ideia desse crescimento das despesas, que foi constante nos últimos anos, é o seguinte, alguém tem que pagar isso, e quem paga é a população brasileira. Isso levou o Brasil à recessão. Portanto, eu acho que essa consciência existe cada vez mais, e ela transcende, porque essas reformas vão além deste mandato, do próximo mandato, do próximo presidente, do mandato seguinte. Então, reformas para o longo prazo. O senhor chegou a falar no painel sobre o seu nome ter sido citado como possível substituto de Michel Temer. O senhor falasse sobre isso e se essa possibilidade realmente aparecer. O senhor, qual a sua opinião? A pergunta é se aparecia a possibilidade, se eu seria candidato a presidente. O que eu estou dizendo há muito tempo é o seguinte, durante um ano eu respondi essa pergunta referente à hipótese de eu ser candidato em 2018. E a minha resposta durante um ano foi a mesma, e a resposta agora é a mesma. Em primeiro lugar, eu estou focado no meu trabalho e fazer com que o Brasil volte a crescer, como já está voltando, já voltou a crescer, e depois mantenha esse crescimento e cresça depois a taxas cada vez mais elevadas. Esse é o meu compromisso. Segundo que eu não trabalho com hipóteses. Nunca fiz e vou continuar sem fazer. Eu sou focado no meu trabalho e eu tenho que cumprir a minha função, o meu dever e o meu compromisso com todos. O senhor está falando que trabalha com um cenário básico, que é de continuidade para o governo e aprovação das recortes. Mas quais são os cenários alternativos que o senhor vê que podem ter alguma probabilidade de se realizar? Olha, são diversos. Os cenários que eu vejo para o Brasil é um cenário onde não há muito espaço para voltar atrás. Eu não vejo possibilidade de nós voltarmos ao Brasil. Hoje, há uma política econômica que fracassou, que levou o Brasil a uma recessão, a ter 14 milhões de desempregados, a ter inflação de 10%. Acho que isso aí todos já entenderam que não funciona. Então, o meu cenário é um cenário em que isso não é mais possível, em que não há mais condições para o Brasil tentar essas aventuras, como já tentou no passado, e deu errado. Então, eu acho que isso é um caminho já estabelecido hoje de responsabilidade na administração das contas públicas, de controlar o crescimento das despesas, permitindo que a inflação caia, permitindo que o juro caia, permitindo que os empregos aumentem, e é isso que é relevante e importante para a população. Portanto, eu não vejo espaço para voltar atrás. Ministro, como se entende, então, as respostas saem nisso? O que eu estou dizendo, mais uma vez, é o seguinte, as mensagens, as propostas feitas por este governo, pelo presidente, são propostas que estão sendo entendidas pelo país. Elas não foram aprovadas, por exemplo, o teto dos gastos, meramente porque os parlamentares apoiavam ou não o governo. Não é isso. Elas foram aprovadas porque se entendeu que elas não eram necessárias para o país. mérito do presidente, mérito dessa administração, ter apresentado essas propostas e ter defendido. Agora, o teto dos gastos foi aprovado porque é necessário para o país, porque senão as despesas públicas iam crescer de uma forma que depois corríamos o risco do Estado não ter como cumprir suas obrigações, ou a inflação subir muito, ou a taxa de juros subir muito. Portanto, eu acho que esse é já uma situação onde cada vez mais o Brasil tem consciência de que nós precisamos prosseguir num caminho de crescimento, de controle do crescimento do Estado e, portanto, permitir que a economia cresça. Nós queremos que a economia cresça, não que a despesa pública cresça na mesma proporção. Então, isso é que é importante. E, portanto, fazer com que as condições de vida e o padrão de vida dos brasileiros aumente. E o Brasil já experimentou muita coisa que não deu certo. Agora, está experimentando algo que está dando certo. Acredito que nós vamos continuar nessa direção. E ainda, agora a perspectiva, então, já é de junho, já tem aprovação... A perspectiva é essa. Agora, o que eu digo é o seguinte, é... Está-te bem. A reforma da Previdência é uma reforma, ou outras reformas, que vão valer por décadas. Então, não serão dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, não fazer diferença. Então, não, não aprovou em junho, mas aprova em agosto, um, meu Deus. Não, calma. Pode haver um atraso, então, de... Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, se houver um atraso de alguns meses, não é isto que vai fazer uma diferença enorme do ponto de vista fiscal a longo prazo. No entanto, para a formação de expectativas na economia, para continuar aumentando o grau de confiança para as pessoas investirem, produzirem, consumirem, é importante que a reforma seja aprovada o mais rápido possível. Esse é o ponto. Faz diferença na formação da confiança na economia, na capacidade da economia crescer o mais rápido possível. E isso pode afetar até o PIB, então, você quer dizer, um atraso? Um atraso afeta o PIB? Eu... Pode afetar a taxa de crescimento, sim. Quer dizer, na medida em que atrasa, você pode crescer um pouco menos. Na medida em que você tenha mais confiança, as pessoas vão investir mais, vão consumir mais e a economia tem chance de crescer mais. Nós esperamos um crescimento forte durante o ano. Mas é importante dar solidez a esse crescimento com a aprovação das reformas fundamentais. Obrigado. 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 Obrigado.